Blumenau Blumenau Vou contigo onde precisar Blumenau Blumenau Vou contigo onde precisar Vem que juntos nós vamos vencer Vem que estou contigo jogador Aqui é Blumenau superação Não tem bola perdida não senhor Vamos todos agora torcer Com orgulho Sempre contar Blumenau Blumenau Vou contigo onde precisar Blumenau Blumenau Vou contigo onde precisar Pelas quadras de todo o Brasil Ou pelo mundo Os preciso for Pra ajudar os nossos Guerreiros Cante comigo Agora torcedor Vamos todos agora torcer Com orgulho Sempre vou cantar Blumenau Blumenau Vou contigo onde precisar Blumenau 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 Vou contigo onde precisar Blumenau 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 Blumenau